Olá companheiros, estou aqui com a minha cliente, a Renilda, e nós vamos hoje fazer uma transformação. Nós vamos fazer um corte em U, com degradê e um franjão, né? Vamos transformar completamente esse cabelinho, né? E fazer um selante bem no capricho, com um corte bem do verão, bem da hora. Vocês verão logo, logo. Bom, pronto companheiros, aqui olha, depois de uma coloração castanho escuro, um corte em camadas, repicado. Vocês estão vendo? Olha, em U, um degradêzinho aqui, franjão. Olhem só. Dá um repicado, um volume bonito. E com uma selagem. Não é uma transformação? A luz não ajuda, mas aqui dá para a gente ter uma ideia. É, não tem problema, com o selante pode-se fazer uma escova assim, cacheada, porque a manutenção e a selagem é feita em casa, né? Uma chapinha de manhã e outra noite na hora de dormir. Pronto, por ter três dias, aí sim. Olha que lindo que ficou o corte. É realmente uma transformação. Mexe com o ego, a pessoa muda, fica feliz. Obrigado, companheiros. Obrigado,вон E aí E